beleza cara quanto tempo no jogo que estava né peguei a fita dela abandonei ela porém vamos lá lembrando os velhos tempo de acr cara vamos ver o que vai conseguir fazer com essa belezinha lá vamos lá vamos lá tô com danilo game que dá um alô e danilo e já foi um saco aqui cara adoro esse tiro dela agora esse tiro da série com o silenciador meu o maluco de cálico me deu um olê e mostra mano rodada bem-sucedida equipe inimiga eliminada o papo defenda a ogiva a qualquer custo o início da rodada se pretende o teu fã cara valeu mano tamo junto brigadão eu tô vendo as granadas cantar Eu não ia matar Caraca Ah, meu Deus, foi no meio da tua perna as balas, mas não te matou, cara? Que tancou, viu? Que tancou, que tancou meu HS Valeu, mano, tamo junto, o Blazon da FE é até o fim nessa porra Que tancou, cara? Ah, velho, visguei tudo, velho, atirei em cima do cara, meu Tá subindo rampa fora, tá subindo rampa fora Ah, não, tu tá no meu time Me resta que é GG, me resta que é GG, cê tá ligado? Não resta não Vou matar o Tplay Tô pica da galáxia, se resta é GG Tancão do caramba esse Tplay Cara, eu vou o CR, porque eu já peguei a fita dela Mas a CR pra mim é a melhor arma pra fuzil, cara Não tem outra arma, não tem type, não tem fama Pra mim é a CR Pra mim, mas cada um aí tem a sua opinião Vamos dizer que a arma que você joga é que nem um, cada um tem a sua Ah, garoto Defenda a ogiva a qualquer custo Início da rodada Ah, tancou Foi tudo e foi que tancou? Sei não Um HS ali lá em cima, lá no canto Tava lá no canto Foi eu, o tanque é um garoto assim, tudo Menina Médico Tome tech Caraca, deu nem tempo de fugir Ah, mano, que mentira, velho Que mentira, velho Como é que eu morri com esse cara? Tô matando, e você? Início da rodada Tô matando, hein, sangue Você, não é o mito E aí E aí o que é o granadeiro a voltou em governar Nossa Ô louco, o cara levou todo mundo Ah não, para Tu e teu capacete anti-HS, cara Meu Deus do céu Tamo junto Ah, os cara sossega Opa Ah, é tu e o outro Ah, olha isso Ô louco O gol, galera A CR1 Eita, esse insano, tá muito insano, rapaz Falei insano, hein? Ah, vai cair, velho Ah, foi insano, não era você play, não E mata ele Tudo de médio Equipe inimiga eliminada, rodada bem-sucedida Ei, insano Esse insano aí, F5 nele aí, pelo amor de Deus Sai fora, sai fora F5 no insano aí Vai ser os quatro médicos, aqui agora, hein? Mão tanto, Mão tanto, Granada Atenção Atenção E aí O que é Eu dou Eu dou É isso aí galera Relembrando aí os velhos Tempo da ACR Pô essa arma clica sozinha Cara, mentira Tp joga muito com ela E galera, se vocês querem uma arma pra fuzil Essa é a arma certa de Arboks Beleza? Quer falar alguma coisa aí Danilo? Nunca compre a ACR Pra não ficar saturado igual Usa as duas Assim as pessoas não vão te odiar Entendeu? Mas é isso aí galera Se vocês gostaram aí da gameplay Dê aquele like maroto, curta, compartilha Adicione os favoritos do canal aí Ah, quer dizer, os vídeos aí Pra tá ajudando o canal, beleza? Não esquece de curtir a fanpage Pra tá por dentro de todas as promoções Valeu pessoal Até mais Fui Tchau 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 Tchau